Se eu amasse o primeiro Nunca haveria um segundo Perdoa o segundo Talvez me tragas o terceiro Fizemos um acordo Eu e tu e mais ninguém Tu insistes então É porque ela te faz bem Sonhos perdidos Bem dentro do peito Palavras vazias e juras de amor 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 é sincero Amor é principiul Amor é verdadeiro Amor é pur e extensu Amor é a seriul Amor é perfeitul Amor é principiul E tudo Dominaste a minha família Colonizaste a minha casa Presente para todos Minha irmã ainda te ama Diz onde falhou Onde falhou Fizemos um acordo Eu e tu e mais ninguém Tu insistes então É porque ela te faz bem Sonhos perdidos Bem dentro do peito Palavras vazias e juras de amor 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 é sincero Amor é princípio Amor é verdadeiro Amor é puro e extenso O amor é a sério O amor é perfeito O amor é princípio Amor é tudo Amor é tudo Amor é tudo Amor é tudo Diz onde falhou Amor é tudo Diz onde falhou Amor é tudo 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 Amém